Isso aqui é uma loucura, não adianta. Pra gente conseguir gravar, você nem imagina o que é. Os produtos pulam em cima da gente. Olha isso aqui, que máximo, gente. É um mini gravadorzinho da Panasonic. Bom, eu diria que é o Vugo Espião, né? Vugo Espião. Tá no preço especialzão, especialzão. Quando? Não vai falar? Não, não vou passar o preço, não. Isso é importação nossa. Ele ativa com a voz, põe no posto. Eu vou falar de novo. É um dos únicos toca-fitas com CD. Toca CD, aliás, que é removível inteiro, tá? Com garantia. Toca CD, removível inteiro. Pra você ir no cinema, com ele e com a namorada. Ó. Quatro parcelas de cem, ele não fala mais o que fala. Quatro parcelas de cem, é. Ó. Esse aqui, micro-ondas Panasonic Dourador 520, plano especial em 10 pagamentos. Plano especial em 10 pagamentos. Quem que disse que você não podia ter aquele micro-ondas? Pode sim. Vídeo, videocassete, Super VHS, JVC, plano especial, preço especial. Ligue, consulte ou venha visitar uma das lojas que estão abertas no domingo. Repromoção em receivers da Kenwood. Toda a linha 6050, 6040, Kenwood. Pra você montar teu home theater. Nossa, e que home theater? Daí você não sai mais de casa. Com o desse você não sai mais. Vídeos usados. Aonde? Aonde? Ali, olha o que tem de vídeo ali, que loucura. Vídeos usados em quatro vezes sem juros os vídeos usados. TVs usadas, promoção só essa semana. TVs usadas, cinco vezes sem juros. Isso aqui, por exemplo, uma TV com vídeo, ó. Usada. Preço especial, condição especial, forma de pagamento também especial. Bárbaro, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que aqui não acaba. Informática. Impressora colorida Lexmark, Lexmark, é a linha IBM, preço e condição especial, pagamento em até dez vezes também. Como é a marca dessa impressora, repete? Lexmark, essa aqui é a mesma linha da IBM. Agora ele conseguiu falar. Notebook, esse aqui é um sub-notebook 486, também é a mesma linha IBM, preço e condição especial, também em quatro vezes, ou planos especiais em dez vezes. Ali no fundo, Martinho, olha o vídeo de JVC, ó, que promoção. Olha o que tem. É lançamento JVC, tá saindo num preço, Wagner, preço especial pra esse vídeo. É D, D, D. 620, olha, o vídeo quatro cabeças com shuttle, 620 em quatro vezes, garantia de fábrica. Ai, 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 eu duvido que você não esteja já olhando tudo que você tem aí na sua casa, que você pode trazer pra cá, vender pra ele, já entrar com parte de pagamento, e sair com essas coisas novas, maravilhosas, porque, ó, desatualiza demais eletrônico, né, a cada mês, a cada, nossa, a cada seis meses, quantas coisas já não foram lançadas. Então, não marque bobeira, porque você acaba perdendo dinheiro. É isso aí. 915-7888, todas as lojas abrem de domingo a domingo, planos especiais em até dez vezes, e nós aderimos a uma nova linha de trabalho na sua TV. Tudo que for de moderno, que você que vai precisar em casa, nós estamos buscando e trazendo. Preço e condição especial, 915-7888, domingo a domingo. Três endereços pra você estão aí no seu vídeo. Corra, não perca tempo, porque você vai perder dinheiro. Você não vai querer isso, vai, então? Nacional? É.